Nós já mostramos aqui o movimento nas estradas da região e para quem vai a Santos. Vamos ver agora como está a situação para quem vai ao litoral norte, também muito procurado pelos turistas. Aqui no entroncamento do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, com a Dutra, o movimento por enquanto é bem tranquilo para o motorista. A expectativa é que 470 mil veículos deixem a capital paulista. E boa parte desses veículos devem ter como destino o litoral norte. Lá pelo Rio de Janeiro, aproximadamente 349 mil veículos devem seguir pela Dutra. O motorista deve ficar atento porque há dois pontos de obra na região da Dutra que corta o Vale do Paraíba. Na altura de Jacareí, no quilômetro 161, por lá, obras de modernização. Então, o tráfego está um pouco mais lento, o motorista precisa redobrar a tensão para evitar acidentes. E também na altura de Aparecida, no quilômetro 70. Nesses dois casos, o tráfego flui pelas duas faixas, mas há uma maior lentidão. O horário considerado de pico, segundo a polícia rodoviária, vai até as 4 horas da tarde. E a orientação da polícia é para que os motoristas, então, evitem esse horário, para não pegar congestionamento. Aí vai ter que ter paciência para andar, respeitando sempre o limite de velocidade. Bruno Pelegrini, de Taubaté. Música 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 A CIDADE NO BRASIL